Fala galera, beleza? Eu sou o Neguinário trazendo mais um vídeo e hoje galera eu estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo de King of Avalor. E galera, no vídeo passado nós estávamos com uma missão para vir para esse lugar aqui, então vamos lá continuar naquela parte. Se você não acompanhou o vídeo passado, não esqueça de conferir aí e ficar por dentro de toda a nossa aventura em King of Avalor. E opa, já tem um bichinho aqui, eu vou cair ele para cá e toma ele, toma ele. Opa, erei, erou, erou, erou. Esse pulinho aqui salva muito, velho. Eu prefiro evadir do que tentar usar o escudo, cara, porque o escudo ele demora muito para poder... Ah, agora eu acertei o time. Eu não consigo achar o time certo de dar o parry no escudo, então eu prefiro pular fora do que tentar usar o escudo. Beleza, mas... Ah, puxa. Ah, feliz. Ah, mano, que dificuldade. Vai acabar meus piques. Ah, achei. Ah, pote. A gente está precisando de pote. Pega tudo. Pega tudo, deixa nada. Enfim, vamos continuar aqui a saída da dungeon, né? Vamos para cá. Galera, vocês estão vendo que no mapa agora está aparecendo vários pontinhos, né? Que são coisas de interesse. Por quê? Porque no caminho indo para cá, eu acabei o pano... Cara, como que eu passo para lá? Como que eu subi nessa parada aqui que eu não estou vendo? Eu acabei o pano e eu coloquei um pontinho em... Ah, aqui, ó. Nossa, que burro. E eu coloquei um pontinho em hide em alguma coisa lá, que eu esqueci o nome. Que ele identifica as coisas no mapa, velho. Isso vai ajudar bastante. Um inscrito meu tinha falado para fazer isso. Falei, ó, coloca pelo menos um ponto lá. Para poder... Você ver os itens no mapa. Vai ter chance de você achar os baús com item melhor, né? Então, acabei colocando aqui, seguir a dica da galera. Se tiver mais alguma dica aí também, é só mandar. nos comentários, que eu vejo sim, cara. Beleza? Tomou. Beleza, agora é só abrir aqui. Vem, 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 vem. Esse zumbi louco aqui, cara. Ah, tô, rapá. Ó, uma Great Sword. Chave. A gente vai pegando essas peças de armas, as armas aí. Aí, para poder o quê? Ó, só. Uma arma. Uma arma de licupezeiro. Para a gente poder quebrar depois e fazer armas melhores, né, velho? Então, vamos juntar ali. Nossa, vai vindo uma horda aqui, ó. Cara, essa dica do carinha, do maninho que comentou. Foi muito boa, porque agora eu consigo ver os mobs quando estão vindo. No mapa. Opa! Opa! Aê, rapá. Ó, tem uma passagezinha aí, né? Peraí, será que tem alguma coisa? Ó, tem um livro aqui. Não sei para que serve, mas vamos pegar, né? Ó, tem alguma coisa aqui em cima, será? Vou dar uma investigada. É um elevador só. Não tem nada, não. É, ó, continua reto, né, velho? Tem uma alavanca. Ó, cremamos o povo ali. Eu tenho que matar alguma coisa aqui. Ah, legal, eles vão passar pelo fogo. Eu vou morrer. Não tem nenhum item aqui, não. Cara, eu estou enrolando para falar as coisas, velho. Não sei por quê. Enfim, vamos para cá. Nossa, agora tem uma horda enorme. Beleza. Tem uma façadinha aqui. Tem uma carregadinha. Calma. Caraca, veio muito bicho. Ah, filho da mãe, me cancelou. Só girando aqui, filho. Eu gosto de ir para o Seeker. Ah, meu Deus do céu, estou morrendo. Não quero usar o Pot, não. Beleza. É uma erva só, que coisa. Um itemzinho, vai. Já estou deixado no chão. Magic Amplification. Acho que a gente não precisava daquilo ali, não, mas beleza. Baúzinho. Olha, um shield novo. Poção. Deixa eu ver qual é desse shield novo aqui, ver se ele é bom. Se for, a gente já troca, né? Olha. É melhor. Cara, eu vou dar uma potada aqui, que eu sei como é. Ai. Cara, isso não dá dano nenhum, velho. Essa skill aqui não está dando dano. O pior é que ela é uma skill de classe física, devia dar dano. Já que eu estou focando em classe física, né? Toma. Toma. Vamos com a... Guarda rápida, que é melhor. Ó, o bom que ela está com dois adicional. Está com dano de elétrico e dano de fogo, cara. Está muito nice. Ó, o papote. A gente está achando bastante pot aqui. A gente estava precisando mesmo. Vamos, ó. Nova Golik Sword. Vai servir para quebrar. Continuando aqui. Cara, esse é o... Esse status aqui é maldição também, né? Não, é... Efectos. Menos 10... Nossa, velho. Tomei outro... Outro debuff. Que nem que eu estava sabendo... De onde vinha esse negócio. Isso é chato. Opa. Nossa, quanta gente. Sai, 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 sai. Toma. Toma. Na lateral. Marqueiro enchendo o saco. Olha, traz. Toma. Foi no vácuo, hein. Pegar esse arqueiro chatão aqui no canto. Vai ficar me bloqueando toda hora. Caraca, está nascendo mais gente. Ai, caramba. Pega. Ah, mano. Esses arqueirinhos chatos. Demais. É só atrapalhando. Opa. Pra cá. Venho aqui, ó. Nossa, eu invoquei o cara errado, mas beleza. Beleza. Salvar o mutilzão aqui. Vou falar com ele. Enfim. Vamos ver aqui. Steelhammer zoado. Não. Gold. Aventário full. Eu vou ter que tirar um pouco desses... Os consumidinhos que eu tenho aqui, velho. Aumenta a precisão. Detetive. Esses negócios que eu não uso, eu vou ter que ir lá fora. Ah, fora. Magic damage, não. Ah, esse aqui é legal. Eu estou usando. Ah, fire damage. Esse aqui eu vou deixar. Esse aqui eu vou usar, eu acho. Esse aqui eu vou jogar fora. Mana. Quase de mana eu não uso. Precisão. Vamos aí. Ah, arruma o crítico. Então não. Enfim. Deixa eu jogar esses negócios fora. Eu quero a pote de... De HP, né, velho. Que é muito mais importante de qualquer... De qualquer outra. Deixa eu ir lá no... Usar uma potinha aqui, ó. Essa aqui. E usar... Sei lá, vou gastar essa daqui, vai. Tem alguma coisa aqui, ó. Que tem uma bolinha. Ah, se eu lute do assassino? Não, não é só. Não é só. Ah, não. O carinha que está aqui. Enfim. Vamos, vamos continuando. Bora, filha. Sobe. Achei de ser monga. Estão chegando na surpresa aqui, filho. Ficam aí... Olhando os corpos. Ai, mercenáriozinho. Safado. Toma parê, rapá. Aqui não tem mais nada, né? Vamos lá. Nós saímos aqui já da dungeon. Onde temos que ir agora? Deixa eu dar uma olhadinha. Caraca. Tem que ir lá no... Nossa! Onde a gente tem que ir agora, velho? Muito longe. Tipo, muito longe mesmo. Caracas. Ó, bichos aqui. Para cá, filho. Ah, o outro me atacou, cara. Então, vamos então aqui, ó. Toma. Ae, filhote. 100%. Agora temos que andar um ano para chegar naquele lugar. Mas vamos deixar para o próximo episódio, galera. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva aí para muito mais vídeos, beleza? Então é isso aí. Um abraço a todos e... Valeu!